Xibala Palai Info, edição 22 de julho. Decorre até o dia 25 do mês em curso, na província de Tete, um workshop para a auscultação a jovens com e sem deficiência em matéria de saúde sexual e reprodutiva. O evento, que começou na segunda-feira, última 20 de julho, é encabeçado pela TV Surdo, com o objetivo de reunir elementos que permitam introduzir sinais para uma comunicação efetiva e mais inclusiva, uma vez que a comunicação é um dos maiores desafios enfrentados por pessoas com deficiência, sobretudo auditiva, visual e psicossocial, para aceder a serviços de saúde sexual e reprodutiva. De acordo com o relatório que analisa dados de mortalidade materna realizado pela ONU e OMS em 2019, Moçambique registrou uma taxa média anual de redução da mortalidade em crianças com menos de 5 anos de idade de 4,3% entre 1990 e 2018. Em 1990, a probabilidade de uma criança morrer antes dos 5 anos era de 241 crianças em cada mil, mas o número passou de 79 em cada mil em 2018, registrando uma queda de 129 para 79 mil. Cerca de 3.300 mineiros afetos a setores vitais, como a linha de produção, deverão regressar às minas de ouro e platina na África do Sul até setembro próximo. O regresso dos mineiros iniciou nas primeiras semanas deste mês. Entretanto, o Ministério do Trabalho e Segurança Social está a ser rigoroso no cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. Segundo a Diretora Nacional de Trabalho Migratório, Alice Said, os mineiros são rastreados desde o ponto de partida até a chegada ao local de quarentena na África do Sul. Na semana passada, cerca de 500 mineiros moçambicanos foram testados para a Covid-19 pela Organização Internacional para as Migrações no Centro Clínico na fronteira de Ressano Garcia. Sabia que fazer a consulta pré-natal é fundamental para que sejam detetadas e ou prevenidas de forma precoce algumas doenças, tanto maternas quanto fetais, permitindo um desenvolvimento saudável ao bebê e reduzindo os riscos para a gestante? As consultas devem iniciar logo que a gravidez for confirmada ou antes de completar 3 meses de gestação. Para uma gestação tranquila e saudável, é imprescindível a realização do pré-natal, pois é por meio dele que alterações são detetadas e tratadas a tempo, evitando-se assim problemas de saúde para a gestante e para o bebê.